E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de A Estátua e a Defensa no canal É, é, galerinha, A Estátua e a Defensa E hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo muito especial de como ganhar Star Touch Infinito e conseguir os personagens que vocês queiram De 7 estrelas, 5 estrelas, 6 estrelas Os personagens que vocês simplesmente desejam aí no jogo, beleza? Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Porque o vídeo hoje vai ser muito top, beleza? Então, gente, vamos fazer o seguinte, galera O vídeo de hoje é como ganhar Star Touch Infinito Primeira dica, usar os códigos A coisa mais simples de conseguir Star Touch aqui no jogo é usando códigos Só tem dois códigos funcionando, não tem nenhum novo código para me falar logo, né? Para me dizer logo para vocês Não tem novos códigos, mas vai vir na próxima update Quando vir na próxima update vem personagens de 7 estrelas Tipo o Gilgamesh e vem vários outros personagens, beleza? Vamos dar salve aí para Batá Ninja Salve aí para ele, beleza? Então vamos passar os códigos que estão funcionando E dando umas dicas para vocês Do como vocês ganharem Star Touch e gemas e coins infinito Como vocês sabem, o último código que saiu foi o Tornamete Star É, Tornamete Star Esse código precisa de level 40 mais 5 minutos no jogo Por exemplo, ele dá 150 Star Touch e 5 mil gemas 5 mil diamantes aí para vocês conseguirem aí, beleza? Beleza? Então, Tornamete Star O outro código, o outro código é fácil demais de usar É o Neupdate 1121 Neupdate 1121, são esses dois códigos que estão funcionando para vocês, né? Esses dois códigos que estão funcionando perfeitamente Aqui, gente, ó, o Star Pass O Star Pass, você ganha também Star Touch, muito Star Touch e muitas gemas e muitos personagens Por exemplo, ó, vou clicar em inventário Além de você conseguir, ó, tá vendo, ó Gemas, é, é, Stardust, coins, gemas, Stardust, coins, gemas, Stardust, coins, ticketing E aí vai sucessivamente E muitas coisas, as especies de esteira, então ajuda demais Por exemplo, como eu posso falar, vocês fazerem as missões diárias Aí vocês vão conseguindo de levels, fazendo as missões diárias Fazendo as raids aí para conseguir os personagens, beleza? Aqui é o segundo jeito É, Prestige, gente, ó, Prestige, galera É, como eu posso falar, Prestige é muito fácil você dar Prestige Claro, obviamente você vai perder alguns levels, né? Obviamente você vai perder alguns levels Mas perdendo alguns levels, não quer dizer, se diga de passagem, não quer dizer que você vai ficar fraco no jogo Você só vai perder level, mas level você consegue rapidamente Porque tem o 4x aí, né? Tem o 4x aí, beleza? Então é só você vir aqui no cantinho Igual a galerinha tá vindo aqui Você clicar aqui no Eren, né? Você clica aqui, ó Eu já consegui pegar todos aqui, ó Então você só consegue uma vez Fazer aí É... Conseguir dar Prestige Você vai ganhar muito Stardust E muitas gemas E muito Coins Beleza? A segunda é dicas A terceira dica é essa Primeira dica, códigos Segunda dica, Star Pass E terceira dica é Dando Prestige Tem outras dicas, Marcos? Tem sim Toe Emode, gente Se você tiver tempo O melhor método é Toe Emode do primeiro mundo Por quê? Porque você vai variando de decks Sempre o Cooler Serve pra Raid Serve pra Story Mode Serve... Depende do qual é o modo que você vai jogar Se é Infinite Mode Story Mode Se é coisa... O Tanjiro também é um personagem A Ivankov é um personagem muito bom Aqui também é muito bom Só que aqui é o Cataculo Tem que ser a Cataculo aqui O Cataculo aqui é muito top E também Aqui é a Idol Então É as dicas diárias Conseguir aqui Chegar Derrote a onda 100 no modo infinito Então reivindicar Se você conseguir a onda 100 no modo infinito No caso eu tenho vários personagens Eu mudo o deck Radicalmente por aqui Faço um deck aqui Aqui eu tenho que fazer Uns decks especiais E aí eu conseguir Chegar Beleza? Chegar aí no modo 100 Vamos lá, gente Vamos clicar aqui Recente Recente não Pode evoluir Pronto E agora eu vou colocar no Illumination Cadê o Illumination? Aqui, pronto Evoluir Atualização Ok Este personagem aqui Eu vou ver se é bom, né? Olha só, galerinha O Illumination É um personagem muito bom Então já vamos clicar aqui Assente Pronto O Illumination Iluminação Quashed É um personagem Burn De fogo Terra, né? Ele dá dano de 4.3k Segundo por ataque É... 5 Então o que é que eu vou fazer? Desequipar E equipar Então, gente, ó Toy Mode É um método muito bom Porque eu vou lá rapidão Antes de ir fazer Aí o Ticket Level Mais, né? Ticket Level Mais Peraí Toy Mode É pra cá Escondidinho Vamos lá Toy Mode Vamos lá Então Toy Mode É no modo Floor Cadê o Toy Mode? Pronto O modo Floor Quanto... Ó, tá vendo aqui, ó? Eita Aqui, pronto Posição 1 Quanto mais você for longe De... Aqui, ó Tá vendo? Aqui é Flor Só que aqui em português Tá Shown, né? Então Ele conseguiu chegar no modo 252 Se você chegar no modo 100 Você vai ganhar basicamente muito aí Então, galera É tipo assim Quanto mais longe você for A cada 10 20, 30, 40 Você vai ganhando muito Stardust Então Esses modos aí É os mais que você precisa de tempo E claro De você simplesmente Mudar os seus decks E ir mudando os seus decks aí Pela Flor Quer ver, ó? Ó, Chão Porque aqui é Flor Aí você vai no 2 Vai começar E aí no 100 Você vai conseguir Um personagem Aí 6 estrelas Aí muito top Ou 7 estrelas, né? É exclusivo aí Pra você estar conseguindo É Esses são os modos Fazendo as missões diárias Fazendo Simplesmente Fazendo os modos Que vocês consigam Aí pegar Os 7 estrelas Ah, os Stardust aí Rapidamente Se vocês conseguirem Os Stardust Você simplesmente E independente De qualquer coisa Você vai ficar Pronto pra Atualizações Pronto pra Também Pra outros modos aí Por que Por que eu digo isso, gente? Outros modos Porque assim que vem O personagem novo E exclusivos Pra vocês Tipo aí, ó O Illumination 6 estrelas É top? É demais, galerinha Por que? Porque ele veio Do Stardust Aí se você for fazendo Rages Fazendo as missões diárias Você vai conseguir aí O Eren E a Ymir A Ymir É um personagem Muito bom Os personagens O Eren E a Ymir São os personagens Os últimos personagens 7 estrelas que veio Porque tá vindo Tá demorando bastante Pra vir os personagens 7 estrelas E exclusivamente Pra vocês E independente de nada Vocês tem que farmar Porque vai vir Personagens Não se sabe exatamente Qual dia Vai vir aí Qual dia Não se sabe exatamente Qual dia vai vir A update Qual dia Mas é bom você estar preparado Pra tudo Porque esta atualização Vocês sabem que eu farm Em vários outros jogos Eu estou com bastante Stardust Aí Porque eu fiz Muito prestígio Riqueza Consegui os personagens De Power É tipo O Jotaro Consegui outros personagens Aí E foi muito rápido E muito rápido mesmo Eu tô com esse deck Aqui Porque eu quero fazer Uma showcase Desse Illumination Aqui né É Com o Illumination Aqui Eita Cliquei sem querer Mais aqui Aí GG Pra mim Pera aí Vou botar um só Porque agora Complicou Complicou Pra mim Tem que colocar Os dois personagens Será que esse aqui vai? Não vai Com certeza não Vou tentar né gente É 400 só Vamos tentar aqui Com esse E com a Ivankov Vamos lá Vai Marco Drummond Rapidamente Não vai dar certo Galerinha Pronto Deu certo gente O Illumination É muito top Então já vou colocar O Illumination Aqui ó Olha O Illumination Conseguiu Atacar muito rápido Ele é 5 segundos Por ataque É Então gente Ele conseguiu Atacar muito rápido O Illumination Pronto Ok Tá meio bugado Aqui Pera aí Pera aí Vamos colocar A Aido A Aido É um personagem Muito boa E agora Vou colocar Aqui Pronto Pera aí Pera aí Pera aí O Cooler O Cooler Ele é um personagem Que se diga de passagem Ele clona né Então No caso Basicamente Se eu colocar aqui Mais uma Ivankov Aqui Quer dizer Mais uma Ivankov Pronto Coloquei mais uma Ivankov Aqui simplesmente Farmando aqui ó Quantos personagens Não tá passando Eu tô conseguindo Dar uma farmadinha Dar uma farmadinha né E aí vocês vão ver Que negócio incrível Gente Então Foquem em atualizações Foquem em farmar Porque Quanto mais atualizações Vim Mais melhor Bem melhor Pra nós né Agora sim Agora eu vou fazer Uma Showcase Num 10 Num 10 Dá pra me fazer Uma Showcase Que aí eu já coloquei Um clone Aí vamos lá Deixa eu ver aqui Pronto 2k Vamos lá Marcos Drummond Ok Mais um upgrade O upgrade O upgrade O upgrade O upgrade O upgrade Vamos aqui Dar um upgrade Olha o illumination Gente Deixa eu ver O illumination Mais um upgrade O illumination Tá dando Também de 22.4k Segundo por ataque 5 Ranger 40 Ele vai aumentar Agora Basicamente Agora 62k 5 segundos Por ataque E Ranger de 55 Aumentou o range Então o dano dele É muito absurdo Pra quem joga Store Mode E basicamente Outros modos Pronto Vamos dar mais um Pregrade Pronto A idol E vamos Sempre focando Aqui Nesses personagens Aqui Porque agora sim Ó Agora Olha o que eu vou fazer Galerinha Olha só O que eu vou fazer Simplesmente Eu vou dar Agora Aqui Pronto Esses personagens Estão passando Mas não vou passar Mais porque Agora eu vou Simplesmente Aqui Colocar Um clone Um clone Aqui Pra clonar Aqui Que aí não vai Passar nada E aqui Pronto Mais um Pronto E aqui Deixa eu ver se dá Pra colocar Mais um Pregrade Aqui Pronto 12k Ok Pronto 5k Aqui eu vou fazer O que? Vou colocar o Illuminate E agora vem a showcase Vamos lá Ó De primeiro 4,94k De De dano Segundo Para o ataque 5 E o range 40 Pronto Agora Eu vou mostrar Pra vocês Um negocinho Aqui Rapidão Ó Deixa eu ver Pronto Vamos clicar Aqui Mais um Pregrade Aqui Ok Vamos lá O pregrade 1 Damage 18,7k Segundo Por ataque 5 Range 40 Lembrando que ele tá Num 0 Ó Tá vendo Level 1 Quer dizer Vamos dar mais um pregrade 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 100 É 100 No caso Olha só Gente Ele dá damage De 502k Segundo Por ataque 7,5 Range 40 O range Dele É 80 Quer dizer O range Então É exclusivamente Muito bom Um personagem Que se Se diga de passagem Eu gostei muito Pra raid E também Para Story mode E também Para Todo tipo De evento Que vier aí Então vamos lá Galerinha Deixa eu dar mais um pregrade Vamos colocar Colocar Lingeirinho Vamos desplicar Aqui Ó Então O iluminante É muito bom Se vocês gostaram Do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve O que é mais vídeo De ao estátua de defesa Comenta nos comentários E valeu E valeu